Vamos visualizar agora os arquivos de configuração do projeto, tá? Lembrando que foi aproveitada a estrutura do módulo Contas a Receber. Então a gente está utilizando os mesmos arquivos de configuração, tá? Nós precisamos apenas acrescentar alguns itens. Então eu posso vir aqui na aba Arquivos, aqui no projeto Contas a Receber, eu vou abrir o arquivo build.xml. O que foi necessário acrescentar neste arquivo? Bom, voltando aqui na aba Arquivos, dentro da pasta Web, WebInf, Lib, eu tenho as bibliotecas que são utilizadas pelo sistema. Eu criei então uma pasta tex-git, tá? E coloquei dentro dessa pasta os jars que são necessários para a utilização deste framework, ok? Então nós temos aqui quatro arquivos, tá? E qual foi a configuração, né? Qual foi o... o que nós tivemos que acrescentar aqui no arquivo build.xml? Bom, aqui na lista de arquivos a serem assinados, tive que incluir os arquivos jars que são utilizados pelo tex-git, ok? Então eu incluí na lista dos arquivos que serão assinados esses quatro arquivos, ok? Aqui logo depois é feita a assinatura dos arquivos que estão nessa pasta, né? Nesse primeiro processo, nesse primeiro procedimento eu apenas copio os jars que estão dentro da pasta lib para uma pasta temporária, ok? E logo depois eu realizo a assinatura desses arquivos. Então esses quatro últimos arquivos aqui são os arquivos que são utilizados pelo framework tex-git, ok? Logo aqui mais embaixo, quando eu efetuo os procedimentos para a criação do t2tirpcliente.jar eu também tenho que incluir esses arquivos para que os mesmos sejam incluídos dentro do arquivo t2tirpcliente.jar, ok? Logo aqui mais embaixo, eu tenho esse outro trecho de código aonde eu estou copiando os arquivos que foram gerados para gerar o arquivo de remessa e ler o arquivo de retorno, tá? Então se eu vier aqui no código fonte, aqui em pacotes do código fonte, eu tenho aqui o pacote com .t2tirp.edi.kinab240.bb, tá? Então eu criei esse pacote e todas as classes que eu estou utilizando estão nesse pacote, ok? Inclusive os arquivos de layout, o XML com o layout do tex-git, ok? Então eu tive que acrescentar esse trecho de código para a criação do t2tirpcliente.jar onde eu estou copiando da pasta do pacote com .t2tirp.edi.kinab240.bb Eu vou copiar todos os arquivos .class e todos os arquivos .xml, ok? Eu tive que criar aqui uma variável, tá? Essa variável ela foi definida aqui em arquivos, você acessa a pasta nbproject, ela foi definida no arquivo project.properties, tá? Então aqui no final deste arquivo nós temos aqui a definição class.kinab240.bb, tá? Aqui nós informamos a localização desses arquivos class, aonde estão localizados esses arquivos desse pacote, ok? Então nós informamos essa variável aqui para que o sistema copie todos os arquivos, né? No caso aqui os arquivos .class e os arquivos .xml para essa pasta temporária para a criação do arquivo t2tirpcliente.jar, ok? Bom, então nas configurações do projeto foram essas alterações que nós fizemos em relação ao módulo contas a receber, ok? Eu vou abrir aqui novamente o pacote que foi criado para o módulo EDI bancário. Vocês podem perceber que nós temos vários arquivos, né? .java, nós temos várias classes. Então eu tenho aqui a classe constante bb, eu tenho a classe abstract flatfile, tá? Essa classe é a mesma que nós utilizamos nesse projeto aqui, exemplo, textgit, tá? Que nós utilizamos lá para ler um arquivo txt, tá? Então essa classe você utiliza como uma classe de infra, você não precisa realizar alterações nela. Aqui nós temos uma classe constantes bb. O que eu tenho nessa classe? Nessa classe eu criei algumas constantes, tá? São constantes para utilização quando eu vou setar os dados de alguns campos lá do meu arquivo KNAB240, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, tipo de inscrição cpf, tipo de inscrição cnpj, remessa retorno, movimento remessa entrada, movimento remessa baixa, entre outros. Todos esses dados que estão aqui, eles foram retirados do arquivo lá com as especificações do Banco do Brasil para o arquivo KNAB240, tá? Então todas essas informações que estão aqui nessa classe constantes bb, elas foram retiradas lá naquela coluna observações das especificações do Banco do Brasil, tá? Os outros arquivos que eu tenho, as classes que eu tenho nesse pacote são bins, tá? Por exemplo, eu tenho o bin detalhe segmento P, tenho também o bin detalhe segmento Q, segmento T, segmento U, tenho o header do arquivo, o header do lote, tenho aqui o trailer do arquivo e o trailer do lote, tá? O que que são esses bins? Bom, eu criei esses bins para facilitar no desenvolvimento do sistema, tá? Eu vou abrir, por exemplo, o header do arquivo, tá? Então o que que nós temos nessa classe? Eu tenho aqui, primeiramente, a declaração de um objeto da classe record, tá? Que é do pacote org.girimon.texgit, ok? Logo depois eu tenho um construtor vazio e tenho um outro construtor. Nesse outro construtor eu informo, tenho que informar um parâmetro, que é um objeto da classe record, tá? E ao realizar a instanciação da classe por este construtor, ele vai setar o objeto record que nós criamos aqui em cima, ok? E logo depois eu tenho alguns métodos get e set, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui o arquivo XML com o layout Para nós verificarmos os campos que foram inseridos ali naquele bim, tá? Então aqui dentro dessa pasta eu tenho aqui, por exemplo, layout remessa.xml Aqui nós temos o registro header arquivo, tá? No registro header de arquivo nós temos um grupo de campos, tá? Então para cada campo que eu tenho dentro desse grupo de campos do registro header Eu criei um método get e um método set, tá? Por exemplo aqui, o campo código do banco Vamos aqui procurar Aparentemente o registro, o campo código do banco, ele não foi incluso Tá, na verdade ele não foi incluso porque quando eu gerei esse bim Ele estava como o id type, tá? Então eu fiz uma alteração e ele passou, o id type passou a ser o tipo de registro Por isso ele não está incluso aqui no bim, tá? Então vamos pegar como exemplo o campo lote serviço Então aqui no campo lote serviço é o primeiro método get set, né? São os primeiros métodos aqui nesta classe Então eu tenho aqui o método get lote serviço e o método set lote serviço, tá? O que o método get lote serviço faz? Ele vai retornar, ele busca aqui o método get record, tá? Esse método get record, ele vai retornar para a gente Esse objeto record que nós criamos aqui no início da classe, tá? Que é esse objeto que nós estamos visualizando aqui E vai buscar o valor, tá? Através aqui do método get value lote serviço, tá? Então foi o mesmo procedimento que nós realizamos lá para Quando nós lemos o arquivo, né? Quando nós lemos o arquivo txt, nós utilizamos o método get value Para buscar o valor daquele campo Então através desse bim eu apenas instancio um objeto dessa classe E utilizo o método get lote serviço Para buscar o valor do campo lote serviço, tá? Então você vai facilitar no desenvolvimento do seu sistema Porque você não precisa mais se preocupar em informar o nome do campo Basta chamar o método get lote serviço Da mesma forma, quando você for gerar o arquivo Quando você for setar o lote do serviço Você apenas chama o método set lote serviço E passa como parâmetro No caso aqui ele é um campo do tipo inteiro Você passa um int como parâmetro, né? Um integer E ele vai executar aqui o seguinte método O seguinte procedimento Ele vai chamar aqui o get record, tá? Onde ele vai, nesse método ele retorna o record Que foi criado aqui no início da classe Chama o método set value, tá? Informa o campo que será setado nesse momento E o valor que será setado No caso é o lote do serviço, ok? Então para cada campo foi criado um método get e um método set, tá? E para cada registro foi criada uma classe diferente No caso aqui nós temos o registro header do arquivo Então nós temos o get lote serviço, set lote serviço Nós temos o get tipo registro, set tipo registro Então para cada campo que tem dentro do registro header do arquivo Eu criei dois métodos Sendo o método get e o método set, ok? Isso aí foi feito para facilitar o desenvolvimento do sistema E como é que você faz para gerar estas classes? Bom, a princípio a geração destas classes teriam que ser feitas na mão, tá? Mas eu desenvolvi um pequeno sisteminha, tá? Que gera essas classes automaticamente Como é que funciona esse sistema? Bom, aqui dentro do projeto exemplo textgit Eu criei uma classe chamada gera bins, tá? O que eu faço nessa classe? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o arquivo esquema, né? O arquivo xsd, que nós realizamos o download lá da página do projeto textgit E gerei as classes através do utilitário xjc Para ler aquele arquivo xsd, né? Para eu poder trabalhar com o arquivo xml utilizando-se daquele esquema, tá? Essas classes foram geradas aqui no pacote .com.googlepages.gilmatrix.textgit, tá? Então essas classes aqui, elas foram geradas automaticamente pelo utilitário xjc, tá? Então eu gerei essas classes pelo utilitário xjc E gerei aqui a classe gera bins O que que eu faço nessa classe gera bins? Bom, primeiro eu vou instanciar aqui um objeto da classe jaxbcontext, ok? Formando como parâmetro o pacote onde estão localizadas as classes de configuração do arquivo xsd, tá? Vou criar um amarchaler Crio aqui um file filter, tá? Logo depois eu tenho um file choser Onde o usuário vai escolher, selecionar o arquivo xml com layout Lá do textgit, ok? Logo depois Eu vou solicitar para o usuário que ele informe o nome do pacote Onde serão criadas as classes, tá? O nome do pacote onde serão utilizadas essas classes, né? Esses bins que serão gerados, ok? O usuário então informa o nome desse pacote E o sistema ele vai criar um elemento metatextgit Que é o elemento raiz aqui do xml com layout, tá? Que é o textgit Então ele cria um elemento metatextgit E realiza um marshal desse arquivo xml Que o usuário selecionou aqui através do jfile choser, ok? Ele vai ler esse arquivo E vai buscar todos os registros desse arquivo, né? Todos os elementos desse arquivo a partir do elemento raiz Logo depois o que eu faço? Eu vou buscar o grupo de registros, tá? Que é o elemento group of records De posse desse elemento, desse group records Eu vou buscar todos os elementos records No caso aqui são esses elementos records que nós estamos realizando O header do arquivo, o header de lote, tá? O detalhe lote segmento p, ok? No caso o trailer de lote e também o trailer de arquivo Logo depois eu vou percorrer essa lista de registros Que eu busquei lá do arquivo com layout E chamar aqui o método gera arquivos Ao chamar o método gera arquivos Eu pego os parâmetros que foram informados, né? Que no caso aqui é o record, o meta record E uma string com o nome do pacote Eu vou criar um list com as linhas, tá? Um array list, né? Vou criar um array list chamado linhas Logo depois eu crio um array list de campos, tá? E esse array list de campos eu vou chamar aqui o método getGroupOfFields Que é o que ele vai retornar pra gente No caso aqui, se nós no momento estivermos visualizando O registro header do arquivo Ele vai retornar pra mim todos esses campos aqui Ok? Menos o campo idType Então ele vai retornar pra mim todos os campos do registro header do arquivo De posse dessa informação O que eu vou fazer? Eu vou criar a classe No caso eu verifico se o pacote Que o usuário informou é diferente de nulo Eu vou criar aqui a informação do pacote Deixa eu abrir aqui um bin que foi criado Então aqui no pacote de códigos fonte Tem aqui, por exemplo, o header do arquivo Então o que eu faço primeiramente? Se o usuário informou o nome do pacote Eu crio aqui essa string package com o nome do pacote informado pelo usuário Logo depois eu vou criar aqui a linha de import Que eu preciso importar a classe record do pacote Org.girimum.txt.git Eu crio uma linha em branco Ok? E logo depois eu vou criar a classe em si Tá? Então eu vou adicionando aqui ao meu array list As linhas que serão utilizadas para gerar o arquivo Então eu crio aqui a syntax O public class com o nome da classe Eu crio o objeto record E vou criando os métodos gets and sets Ok? Logo depois Eu crio o método get record E o método set record Que é o padrão para todas as classes Para todos os bins Que são utilizados aqui no sistema E salvo esse arquivo Na pasta de onde está sendo executado O projeto Ok? Bom, então esse é o procedimento Para a criação dos bins Então você não precisa criar os bins na mão Você pode utilizar esse utilitário aqui Foi uma implementação bem simples Que eu fiz Então você pode utilizar esse utilitário Para facilitar E também agilizar o desenvolvimento Da geração dos bins Vou fazer o seguinte Eu vou executar esse arquivo aqui Nesse sistema aqui Por quê? Primeiro para a gente verificar o funcionamento Segundo que nós realizamos algumas alterações Enquanto nos vídeos anteriores Nós realizamos algumas alterações Nos tipos de dados Dos campos que nós estávamos visualizando Então eu vou gerar novamente os bins E copiar lá para a pasta Do projeto contas a receber Então a primeira coisa que o sistema Pede aqui para o usuário É selecionar o arquivo XML Com o layout Então eu tenho aqui no projeto Contas a receber Source Java Com T2Ti RP EDI Kinab 240 BB Primeiro eu vou selecionar aqui O layout do arquivo de remessa Vou abrir esse arquivo Ele pergunta o nome do pacote Eu vou informar para ele o nome do pacote Ok O pacote será o com T2Ti RP EDI Kinab 240 BB Vou clicar em ok Bom, ele gerou aqui uma exceção Falando que não foi possível Realizar um cast Aqui do metadexjit Tá Esse erro provavelmente ocorreu Devido aqui Aos importes Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esses importes Daqui Vou pressionar Ctrl Shift I Para importar novamente Ele tinha feito os importes Errados Tá Então eu vou clicar em ok Agora sim Os importes que eu tenho que utilizar São esses aqui Tá Vou executar então a aplicação novamente Vou executar o arquivo Selecionar o arquivo Contas a receber Contas a receber Source Conta T2Ti RP EDI Kinab 240 BB Layout remessa Ok Vou informar O nome do pacote Clico em ok Agora sim Ele informou a mensagem Arquivos gerados Se eu vier aqui agora Na pasta Do projeto Que é o projeto Exemplo Tecjit Eu vou encontrar aqui Os bins Que foram criados Tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou copiar Esse arquivo Esses arquivos Tá Lembrando que os bins Que foram criados Foi o detalhe Lot Segmento P Segmento Q O header do arquivo O header do lot Trailer de arquivo Trailer do lot Tá Que são Os segmentos Os registros Que contém O arquivo De remessa Eu vou copiar Então Aqui pra dentro Dessa pasta Vou sobrescrever Os arquivos Que foram gerados Anteriormente E agora Eu vou fazer O seguinte Eu vou executar Novamente Aqui essa aplicação Tá Vou selecionar Agora Os arquivos Aliás O arquivo De layout De retorno Tá O pacote É o mesmo Vou clicar em OK Arquivos gerados Agora Eu vou apenas Copiar Os arquivos Segmento T E segmento U Tá Que são os bins Que serão utilizados No arquivo De retorno Ok Bom Qual o procedimento Agora Você deve Abrir esses arquivos Tá Aqui você visualiza O que foi criado No arquivo Pode apresentar Alguns erros Tá Por que Por exemplo Foi utilizado aqui Um objeto Do tipo Date Da classe Date Então você tem que Fazer A importação Você tem que Inserir Aqui uma cláusula De import Para esse tipo De arquivo Para essa classe Vou fazer o seguinte Vou pressionar aqui Ctrl Shift I Tá Onde ele vai Consertar para mim Os importes E logo depois Alt Shift F Ele vai realizar Para mim A identação Do código Ok Dessa forma então Você tem O seu BIM Gerado De acordo Com os campos Que ele leu Lá Do arquivo XML Com layout Ok Então você deve Realizar Esse procedimento Para cada BIM Que você gerou Pelo sistema Então no caso Aqui nós geramos Os outros BIMs Segmento Q Nesse segmento Q Não precisa Realizar Nenhum import Já está Todo Nesse segmento Que nós não Utilizamos Nenhuma classe Que necessita Realizar o import Dela Vamos fazer isso Então para os Outros BIMs Aqui eu estou Utilizando a classe Date Do pacote Java útil Alt Shift F Para identar O código Ok Ctrl Shift I Para Consertar os Importes Ok Nesse aqui Ainda não é Necessário Gerar header Do arquivo Java útil Date Alt Shift Shift S F Para realizar Indentação Do código Finalmente aqui O header Do lote Vou identar E consertar Os importes Ok Então você Tem um Utilitário Para facilitar A criação Desses BIMs Ok Lembrando que A criação Desses BIMs Ela é opcional Mas ela facilita O desenvolvimento Do sistema Nós estamos aqui Com alguns problemas No gerarquivo Remessa Por que? Porque nós alteramos Alguns tipos De dados Nós vamos realizar Essa alteração Essa correção Quando nós visualizarmos O código Fonte Dessa classe Que será feita No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau